Eita pega, olha os caras ali mano Já tem gente aqui já, já tem gente já Já deu treta, já deu treta Já deu treta, bora, bora Eita, não deu nem pra construir o negócio inteiro Os caras tão aqui já mano Cadê, cadê? Um cara dropou aqui já, não sei, tem um carinha aqui Tô seguindo você, tô seguindo você Tem um carinha aqui, tem um carinha aqui Ele tá com speed eu acho Eu vou tomar speed vai, segura ele aí, só não deixa ele sair Ai desgraça Joguei ele lá embaixo Tava comendo cap Bora Não deu pra atrapalhar ele, mas Vai matar Nossa, ele vai me derrubar E aí galera, beleza? Bem vindos A mais um episódio de Factions Aqui no canal galera, nossa série aí De Factions no Minecraft Esse aqui é o episódio 2 da nossa série Beleza, e nesse episódio aqui A gente vai tentar avançar bastante no servidor Inclusive a gente já jogou bastante Nesse final de semana aí, eu fiz 3 lives A primeira live foi de 4 horas A segunda e a terceira foi de 1 hora e meia cada Então assim, a gente conseguiu jogar bastante E evoluir muito aqui no servidor E a gente já tá quase no ponto De começar a farmar os golems e começar Enfim, crescer demais o servidor Por que que tem um bico aqui? Eu não sei, os caras são muito loucos E seguinte galera, a gente tá aqui nesse lugar Que é mais ou menos onde a gente fica Encantando as paradas, eu não sei porque Colocaram um monte de cana aqui O povo da minha facção tá meio doido Ah, a poção de speed por causa do açúcar né Lança umas potes aí pra mim então já meu parça Aqui no baú, aqui no baú Que demais! Mano, a gente tava jogando até agora sem força E sem speed e a gente já tava dropando Muitos caras, basicamente todas essas armaduras aqui Eu peguei no PVP Então agora com força e speed Meu querido, vai ajudar demais Tá até lotado meus baús velho Bom, eu preciso comprar acho que outro baú Mas na verdade eu tô com vontade de terminar De comprar os meus perks aqui mano Você já deu uma olhada nos perks já? Já, já Galera dos vikings tem que focar em pegar o barra back mano Todo mundo tem que pegar esse barra back Esse barra derreter também ajuda demais E na hora que a gente colocar os primeiros golems Eu vou comprar o barra compactar No barra refrigeradores a gente já pode ver aqui o que a gente tem Cinco vacas, cinco zombies e um iron golem E galera, nesse servidor aqui a gente tá focadão em jogar Eu tô jogando demais Eu já apareci lá no money top Eu tava em quinto Aí eu acabei vendendo tudo Tô só com 200 mil de grana agora A nossa fac tá no top 5 Das facs aqui do servidor A gente tá em top 4 nesse momento Então galera, vem geral jogar aí Factions.com.br Servidor pra minecraft pirata E também pra minecraft original E hoje a gente vai começar a prosseguir aí Com a construção da nossa base Deixa eu mandar uma mensagem aqui no chat Pra ver quem tá online E a gente tem que comparecer lá na nossa base Pra gente começar a construir as proteções de bad rock Inclusive o que a gente precisa muito fazer Que se já tivesse feito aí na live Ia ter sido bom É tipo uma trap gigantesca lá na borda Pra gente... É tipo uma arena pra gente trapar os players Que eu vou chamar pra vir geral na borda Deixa eu pegar aqui armadura Vou pegar tudo que eu tenho aqui Mano, acho que eu vou pegar machado Não vou pegar espada não Deixa eu pegar aqui dois sets de armadura P4 Que estejam médias Mas eu... Nossa, eu não tenho calça, velho Preciso craftar umas calças Tá ruim aqui a situação Vamos pra borda, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então beleza, galera Ixi, minhas botas não tão muito boas não, velho Ixi, tá tudo horrível aqui no meu inventário Vou pegar um set liso Eu tenho aqui se quiser Ah, não Feeder Felling Eu vou pegar um set liso aqui, mano Caso dê ruim Caso dê muito ruim Eu pego um set liso E saio correndo Tem bloco aí em algum lugar? Deve ter esse baú aqui Eu tô pulando aqui Aqui, vou pegar uns blocos Pessoal da nossa fact Já tá aqui na borda? Ainda não E bom, a gente conseguiu essa borda aqui Só que a gente não tem base ainda, né? Meio triste, mano Porque toda hora os caras arregaçam tudo, velho Então vamos lá, vamos começar a executar o plano O plano é fazer tipo que é uma escadona mais ou menos, né? É, sim, de andar A gente precisa só limpar esses blocos E qual tipo de bloco a gente vai usar? Ah, tem que ser um tipo só, né? Pra ficar bonito Sim, sim Pode ser o que? Obsidia? Não precisa ser tão caro, né? É, não precisa ser tão caro, não Tá bom Então vamos começar a limpar aqui esse negócio E se a gente não tiver uma base bem protegida e tal Aí a gente tá ferrado Chama geral da FECA então Vamos focar em construir esse bagulho, mano Eles tão colando já O Shadow é de boas, o Shadow é de boas É, sim Eu só fui irritado só pra conferir isso, ó É o Shadowzão, mano É parceira Acho que vamos fazer de madeira Acho que isso é o mais fácil de todos, né? De madeira? Uma escadona de madeira? Aham Pode ser, vou lá na loja comprar então O que é fazer de quartzo? Já tá meio começado de quartzo, tá vendo? Mas quartzo é caro? Não sei, posso dar uma olhada lá no preço Dá uma olhada lá Ó, o Shadowzão tá aqui O que mais tá online aí na FECA? Dá uma olhada nos caras Fala pra eles virem aí com P4, mano, e pote Se não já já a gente tá morto Ah, chegou os caras aqui, beleza Mano, vou lá na loja Deixa eu dar uma olhada aqui no preço da madeira E dar no preço do quartzo Que dá uma comparada Ó, um pack de quartzo é 1.500 Que porra da madeira E um pack de madeira bruta é 350 Ah, mano Eu não ligo de gastar em quartzo Você não quer gastar em quartzo, não? Por mim pode ser quartzo É, vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito, né? Beleza, então Pode ser, pode ser, pode ser Mano, comprei meu inventário aqui de quartzo, velho Vamos ver se vai dar o suficiente, brado Vamos lá, vamos separar aqui, ó Toma aí, pessoal Toma aqui uns quartzo pra você Como é que a gente faz? Faz só um chão primeiro Ó o Shadow, Shadow Deixa Ele, ele... Ai, meu Deus do céu, ele tirou tudo Ah, mas eles... Tá tudo no inventário deles Fala o que a gente vai fazer de quartzo aí no chat Tá bom Ah, mas vamos fazer em outro nível então Já que eles tiraram tudo em 2 segundos Beleza, mano Acho que a gente já limpou praticamente tudo E agora? O que a gente faz? Não, tem que limpar... Olha aqui o tanto que tem ainda Tem que limpar literalmente tudo? Sim Limpar tudo, bora É, limpar tudo Daí a gente faz um tablado Tá Quando chegar negro já... Vamos chamar Eu vou pegar a Silk 2 que os caras me emprestaram aqui Só que me protege, velho Pelo amor de Deus Não, pode deixar Você tá full set? Tô, 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 tô sim Ah, tá beleza Qualquer coisa, mano Você trapa com o Bad Rock sozinho, tá ligado? É verdade Sai correndo, faz um buraco no chão e é isso Bom, vamos tirar seus Bad Rock daqui Mais limpo já a base Você fala do que? A galera tem home aqui, eu tô quebrando tudo É, os caras tô com o home bem aí, meu Eu tô na seca aí Ah, mas quebra tudo Quebra tudo essa base, velho É, tá, melhor Depois a gente refaz A gente já mostra como ficou Daí você faz uma timelapse rapidão assim Uhum Sem áudio Eu não, né? O editor Paz Bom, então vamos fazer aqui logo a parada das escadas Depois a gente tem que ir lá na mina Pra eu te emprestar minha picareta de kit farm, meu parça Que eu não vou minerar mais não Eu já tô com nível cento e poucos de picareta Deixa eu ver Tô quase nível cento e setenta Tô nível cento e vinte Quando eu tiver cento e setenta eu vou entrar ali no top Vai ser lindo, deixa eu ver Vamos que vamos Beleza, tá meio limpo já Pra parar de encher o saco, velho E aí a gente pode construir de boa, né? Finalmente É, sim, com certeza Com certeza Mano, essa parte aqui pode ficar tudo destruída mesmo É, pode, pode, pode Tá, então quantos blocos você vai querer ir pra subir outro? Três, quatro, cinco Vamos fazer uns dez Uns dez, tá Seis, sete, oito, nove, dez Aí já vai limpar toda essa bagunça que tá necessário É, fica embaixo aí, daí nem dá pra ver já Tá mais bonita a base Dá pra fazer farm embaixo, dá pra fazer farm em cima, dá pra fazer onde quiser Sim, show de bola E aqui a gente já começa a subir de novo Bora, vamos fazer outro buraco, né? Mais quatro, mais quatro de altura aqui, ó Tá Mano, aqui dá pra fazer um bagulho muito louco de pistão, tá ligado? Pra apertar um botão, abrir, daí cai todo mundo, assim ó Pum Aí aperta barra back e limpa todo o item, velho Coitado dos caras, mano Tipo, ali no último andar, tá ligado? Aqui já tem um puto buracão, mano Mano, essa trap aqui, vamos tentar deixar mais OP do servidor, velho Você acha que assim tá da hora, com dez? Tá bom, com dez Até onde vai nosso cliente? Até esse bagulho vermelho aí? F-Mapa Mano, nosso claim é o bagulho cinza Mas dá pra gente aumentar ainda, velho A gente tem bastante poder Não, é que não precisa ficar, tipo, muito grande É só pra se os caras virem encher o saco mesmo, velho Daí vai ficar bem da hora, sério É, mas vamos tentar usar quase tudo, né? Do nosso poder, pelo menos É que não pode ser quase tudo Porque se os moleque morrer, furou É, se eles morrerem, já era, mano Aí deu merda Daí vai se tomar claim de borda, velho Tem que deixar, tipo, com pouca por enquanto Depois a gente aumenta É, porque é borda, né, mano? Tem escada, é verdade, né, velho Mas, mano, no geral eu tô gostando desse servidor, velho Tipo, eu sinto que a gente vai dominar tudo, tá ligado? Quando começar a parte das invasões Mano, eu quero gravar tanto vídeo fazendo invasão, velho Nossa Já começar o vídeo na treta já, tá ligado? Tipo, já tamo aqui invadindo Vamos que vamos Já entra na base, tá ligado? Já chuta a porta dos caras Chega na TNT já destruindo Bom, vamos fazer o último andar, então? Vamos, vamos Simbora Nossa, mano, já dá uma outra cara pra nossa base, né, velho Ah, já dá outra cara, velho Parece que agora sim, tá ligado? Se o cara pula aqui, abraço Abraço, cara Tá morto, tá morto Já perdeu, já É pro cara olhar e pensar duas vezes antes de pular, né, mano? Essa que é a verdade Exatamente, exatamente Ele não pode ficar querendo pular aqui toda hora, querendo trolar O negócio é vir na treta Mano, aqui a galera tem que se tocar, velho Porque não pode grifar isso aqui, mano É E se grifar a galera consegue dar um jeito de pular, sair Sim, não pode colocar nenhum bloquinho, né, mano? Quatro, né? Mano, acho que agora é só fazer reto, né? Tipo, pra nivelar Então vamos fazer um pouco mais alto aqui só pra nivelar ali Vamos, vamos, vamos Mano, o bom é que a gente tá fazendo isso aqui em vídeo offline Dá pra fazer Porque em live, mano, ia ter muita gente batendo na gente, mano É, é Ia tá rolando uma treta insana, velho Tô sem quartos, mano Você tem mais aí? Eu tenho Mas agora acho que é só finalizar, né? Levar pra lá Ah lá, beleza, acabou Consertar aqui em volta essa vegetação Tirar essa linha vermelha ridícula É tipo a linha do perigo, o bagulho Mano, a gente pode até colocar umas escadinhas Pra quem quiser vir, pode vir à vontade, velho Vem, vem mesmo, vem mesmo É, vem, vem tranquilo Tranquilo, vem favorável Nossa, o cara caiu aqui já era, mano Olha isso Não tem como, mano Você cai sem querer, velho Beleza, vamos tentar não deixar nenhum bloco aqui nesse negócio Pra já ficar funcionável a trap já Quem tá aí dentro já tá preso já A gente tem que setar home também, né mano? É, setar home em cada coisa, cada placa É Ou pode ser só na primeira aqui, na de cima Daí depois vai descendo se precisar Sacou? Tipo, deixa nesse primeiro plano aqui, no mais alto É, aí vai descendo Isso Pô, eu vou setar minhas homes depois em off Porque eu não quero que a galera saiba exatamente onde que eu tenho minha home Senão os caras já vão se tocar, tá ligado? Ah, tem que chegar ali até no outro lado, né? Essa parte aqui Chegar até a linha vermelha Vamos tirar a linha vermelha daqui Beleza, eles tão terminando de tirar aqui a linha Vamos completar o buraco aqui? Ou a gente vai construir alguma coisa? É, mano, tem que completar Tem que completar pra, tipo, não deixar os caras entrar debaixo aqui Tem que deixar perfeito aqui essa construção Eita pega Olha os caras ali, mano Já tem gente aqui já Não tem Quero sua vez Já deu treta Já deu treta Já deu treta Bora, bora Eita, não deu nem pra construir o negócio inteiro Os caras tão aqui já, mano Cadê? Cadê? Olha, já Um cara dropou aqui já, não sei Tem um carinha aqui Tô te seguindo, cê Tô seguindo, cê Vem, 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 tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Ele tá com speed, eu acho Eu vou tomar speed, vai, segura ele aí Só não deixa ele sair Ah, desgraça Joguei ele lá embaixo Joguei ele lá embaixo Tava comendo cap Bora Tô aqui, tô aqui Não deu pra, não deu pra atrapar ele, mas Vai me matar Nossa senhora Nossa, ele vai me derrubar Vamos derrubar ele, vamos derrubar ele Nossa, esse bicho tá bruto O bicho tá brutão, mano Derrubei ele Boa, boa, derrubou Já era, já era, já era Vai, aqui já dá Vou tentar atrapar já Nossa, o menino tá lindo O menino tá Ele tá rissando, filho Vai, trapa ele nesse buraco aí Vamos ver então, filha da puta Ai, meu Deus do céu Gastei um monte de lançador Vai, 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 vai Um de vida, um de vida Batei, batei, batei Falou, Nilpa Tchau, trouxa Falou Eu comecei a soltar um monte de lançador Desperdicei tudo, lançador Ai, meu Deus do céu Bora, a gente tem que tampar esse negócio aqui, velho Porque se ele não tivesse jogado ele Ele já estaria trapado já, mano É, ele já estaria morto já Nossa, velho Beleza Pega, vai, preciso mais quartos, velho Conseguiu Quem é esse Taker G, mano? Quem é esse maluco aí? Já arrebenta, já Arrebenta, arrebenta, arrebenta Precisa comprar ainda Ele tá ali na coisa? Na trap? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem, 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 vem Tô indo, tô indo Tome trouxa Nossa Me derrubou Ele tá lá na trap, tá na trap Tá comigo, tá comigo Tá suave Esse aqui Esse aqui não foi aqui mais Tem mais um aqui já Um tal de Rubenzi Tchau, já dropei Dropou? Tá, desce aí que tem o Rubenzi Desce aqui, desce aqui Os cara tão embaixo porque a gente não terminou de construir ainda, mano Calma aí, eu vou quebrar um bloco então Calma aí, calma aí, vou pegar ele, vou pegar ele Dropa 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 Nossa Izi, 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 izi Os cara tão sendo trapado muito fácil Eu dropei Olha de onde eu apareci nele Você quebrou o bloco Você é doente O cara não tava esperando isso mais nunca, velho Nossa, nunca na vida, velho Nunca Vamos terminar essa construção aqui pra esse negócio ficar bonito Nossa, vai ser muito gostoso fazer uma live, mano Pensa se a gente faz uma live, chama todo mundo pra cá Cria uma home pública, velho Nossa Mano, vai ser a maior farm de set da história, velho Vai, vai ser a farm de set da história, mano Vamos fechar, vamos fechar Vamos fechar esse negócio aqui então E mano, olha aqui, Luguinho Aqui seria a hora a gente colocar umas escadinhas tipo de madeira, tá ligado? Pros players subirem? Quartos Tipo aqui, ó Várias escadinhas de madeira? É, tipo na lateral, pra gente também conseguir subir Aham Eu vou lá na loja comprar madeira então, peraí Compre umas madeiras pra eu te mostrar Qual tipo de madeira você quer? Ah, pode ser qualquer uma escura, tanto faz Hummm, vamos na branquinha Tô, eu tô aqui, calma aí Você quer que eu faça madeira? Quando a gente tem que desnivelar três Eu queria que a gente desnivelasse três aqui, ó Deixa eu te mostrar, coloca aqui atrás Deixa eu fazer um baú aqui rapidão Uma crafting table, né? Olha o cara ali, olha o maluco ali Ah, esse Alves, ele tá sempre aqui, ele tá sempre aqui, mano É um sequelado, velho O cara vive aqui na minha base, mano, juro, vive, vive, vive Ah, ele tá de fulizo Mas tá de cap, tá de cap Tá, tá de cap E speed também, desgraçado Esqueci a speed no baú Ah, quer deixar ele fugir, não? Preguiça Eu tô aqui atrás já, tô aqui na base Ele tá muito rápido pra mim Nossa, comeu cap É, tem umas cap Você droga ele só, velho Não, não é tempo, boa Beleza, então vamos tentar construir de volta aí esse negócio Terminar esse bagulho E depois a gente tem que vir limpando tudo, mano Tá cheio de castelo de pedra Iron ore Não desbloquei nada a ver Mas quem será que tá sem? Ah, mano, os cara tava aqui insano, né, velho? Como sempre, né? Você quer que eu faça escada? Pera aí, vou fazer escada então É, pode ser essa branquinha, vai ficar da hora Deixa eu ver Você quer tipo que venha exatamente aqui assim? Os caras subirem? Tipo assim, isso, isso, isso Tá, então termina aí os negócios de quarto Eu vou fazer aqui também Talvez eu possa comprar mais Ah, beleza Mano, aos poucos a gente vai deixando muito linda aqui a nossa base E chamando mais players também, construtores, tá ligado? Acho que ia ser legal a gente ter um cara tipo focado na construção mesmo Ah, mas assim já deu outra cara também Nossa, outra base, outra base Porque mano, ficar num bagulho todo grifado é horrível pra tirar TVP Eu tava horrível E outra, a gente não tava conseguindo ter spawner por causa disso, mano Aqui mano, eu acho que ela tá desigual aqui, velho Que olha aqui Tipo, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis É, aqui tá maior O negócio é puxar um pouco de terra, mano Vamos puxar um pouco de terra Fazer uma formação natural Depois a gente deixa tudo bonitinho, tá ligado? Como se fosse tipo uma formação natural mesmo daqui do lugar Na real eu acho que é melhor aumentar e deletar essa jungle aqui Você não acha? Deletar uma parte dessa jungle? Trazer mais pra cá? Pode ser Só tem que tampar essa parte aqui Mas tem que fazer mais níveis de escada Sim, 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 vou fazer Porque é uma porra por escada, né, velho? Nossa, é uma desgraça, pelo amor de Deus Pensa no item ruim de pôr Isso é louco Tipo, agora, ó Subiu rapidão, tá ligado? Sim, sim, sim Nem perde tempo É, pode colocar bloco mesmo aqui, velho Não precisa ter nada Sim, vamos pôr bad rock aqui nesse negócio Ah, é só tapar a escada, velho Isso aqui é agonia Não ter um machadinho e uma pá de diamante Só pra ir ajustando os bagulhos Uai Tá pouco baiano aqui O que aconteceu aqui que eu tô tentando entender, velho? Aí, beleza Tá funcional, tá funcional Nossa, top demais Mano, agora não tem mais o buraco pros caras ficarem indo por baixo Eles sobem rapidão aqui pela escada E são trapadinhos Safe demais Nossa, ficou muito bom, mano Meu Deus, velho Ficou bonito, né? GG, nossa, mano E aqui a gente coloca a teia de aranha Pronto, tá bom Coloca um monte de teia de aranha, tá ligado? Nossa, ficou safe, hein, velho? Não, na moral, gostei disso aqui, mano Agora sim, realmente, parece a base, né, que a gente sempre faz aí Nas bordas Que tem, tipo, essa escadona Que, na verdade, é uma trap Parece um convite pros players Mas, é uma grande de uma trap Então, galera Espero que vocês tenham gostado aí Desse episódio É uma das dicas aí Que a gente tá dando pra galera Que joga factos Caso você pegue a borda Você pode fazer, né, esse tipo aqui de construção E agora a gente vai começar a construir a nossa base Aqui E agora sim a gente vai conseguir colocar todos os nossos spawners e tudo mais Mano, eu não vou mais minerar, não Então eu vou deixar contigo Minha picareta do kit farm, velho Você quer? Quer dar uma minerada boa Precisa só encontrar algum cara Que seja reparador Que tenha reparação 300 Mas, mano, olha essa picareta aqui, velho Olha... Esse bagulho na mina Na mina é insano Aqui não é tão bruto, não Mas na mina... Nossa, o bagulho faz um estrago Então tá, minera aí pra mim, mano Eu tô level 120 já, velho Depois de você terminar de minerar Eu volto a minerar Porque agora eu quero pá baixado, velho Eu vou pá machado Eu quero armador de todo mundo que descer aqui nesse buraco, mano Não vai ter nem chance Então, galera, valeu aí por todo mundo que assistiu esse vídeo Deixa um likezão pra mim E ativa as notificações aí do canal Pra você receber os próximos vídeos e também As lives que a gente tá fazendo aqui no Factuals Tamo junto Até o próximo episódio E estamos de volta Tem os vídeos que estão de volta, mano Tá animado pra jogar? Como é que tá o server? Curtiu? Tô, tô curtindo pra caralho, velho Agora vai ser só... Vai ser só treta Só PVP, mano Então é isso, galera Falou! Tchau!